Boa tarde, Elba. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham. O bom clima humano aqui de Queixadá é de verdadeira intensidade e aconchego. A gente sente isso quando as pessoas saem de suas casas, dão aquela escapulidinha do trabalho para poder ocupar os diferentes equipamentos públicos, culturais e espaços abertos da cidade para conferir a programação da primeira edição da Mostra Sesc de Culturas Sertão Central. Neste momento, a gente está na Casa de Saberes Céu Abitrado, que também é um dos polos de concentração das atividades do projeto, que começou inclusive na manhã de ontem, quinta-feira, no Meio da Rua, a partir da apresentação do cortejo de diferentes grupos de representação da tradição aqui do Ceará, como os Irmãos Episcetos, os Bacamarteiros da Paz e o Reisado de Ciclos de Mestre Pedro. Também ontem aconteceram apresentações teatrais em Queixadá e em Queixarabobim, envolvendo diferentes grupos teatrais para apresentar seus trabalhos. Mas o ponto alto mesmo foi o show da banda mineira J-Quest, que lotou a Praça do Leão aqui em Queixadá. De acordo com a estimativa da organização, 20 mil pessoas puderam conferir sucessos da banda que foram tocados em formato acústico, como o Sol Hoje, o Planeta dos Macacos, enfim, entre tantos outros sucessos aí do J-Quest. O cantor Rogério Fauzino deu uma entrevista para a imprensa e você pode conferir como é que ele observa essa relevância de estar aqui no sertão central apresentando o trabalho do grupo. Muitos artistas poderiam estar aqui essa noite representando, de repente, esse pop-rock brasileiro e o J-Quest ganhou esse presentão. Estamos aqui em Queixadá. Eu sei que aqui é uma cidade muito especial, que tem peculiaridades geográficas diferentes e é a primeira vez que o SESC traz esse evento para cá. Para hoje, a programação envolve oficinas formativas, papos criativos, mais apresentações teatrais e também diálogos sobre o cordel. Lembrando que a amostra SESC de Cultura, Sertão Central, ela segue até este domingo, dia 28, em quatro municípios cearenses. Queixadá, Queixarabubim, Ibaretama e Senador Pompeu. Todas as atividades são gratuitas e os principais momentos do evento você confere a partir dos diferentes canais do Sistema Verdes Mares. A gente se vê!